. Periféric Nord é o filme que em português vai ter o título Via Norte, um documentário, parece que não é só documentário, realizado por Paulo Carneiro, que teve estreia recente no Indy Lisboa. E irá ter em breve uma estreia comercial. Boa noite, Paulo. Aceita um café? Sim, não me importava nada. Não me importava nada? Está bem. Não, não é sempre para acordar um bocadinho. É sempre para ficar mais animado. É um documentário, certo? É assim, a questão é que as barreiras hoje em dia não estão muito delineadas. E na verdade não me interessa muito fechar o filme dentro de uma caixa, até porque me parece que existe um trabalho muito forte, não só em termos de realização, como em termos de som, que catapulta o filme para o domínio da ficção. Então defende o filme como uma espécie de um híbrido entre documentário e ficção. Para despachar a parte informativa, isto não é um programa de informação, mas pronto, o filme trata de quê? Bom, na verdade... Isto tem duas ou três palavras. Sim, é difícil alguém que está dentro de todo o processo de construção de um filme dizer de que é que ele se trata, de que é que ele trata, porque na verdade, para mim, trata de muitas outras coisas que talvez o espectador não consiga alcançar. Mas, na verdade, trata de... O espectador alcança tudo, não é amigo? Não, estou a dizer que não consigo alcançar porque não tenho o meu background, a minha vida, e aquilo, porque tudo o que implica fazer um filme acaba por passar para a própria imagem e para o próprio som e isso vem da minha própria vida. Mas, em três palavras, se quisermos, trata de fascínio, carro, veículo, que é mais importante dizer veículo do que carro, e imigração. Pronto, eu vou reduzir isso ainda mais. É um documentário ficção que fala dos automóveis tuning, todos artilhados, dos imigrantes portugueses na Suíça. Muito brevemente, agora o resto é o que não vamos falar. Isto é o básico. Se tivesse que pedir um subsídio, tinha que dizer isto. E proponho que vejamos o trailer deste trabalho. E aí A CIDADE NO BRASIL Acho bonito, portanto, esse é o ponto mais, o principal, é porque acho bonito o carro. Gosto ligar a sensação que te dá. Deixou tudo, 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 tudo. Ele comia no carro, ele dormia no carro, ele ia ao trabalho de carro. Há um... Para passa neste filme algo bastante interessante, que é, geralmente, quando se fala de tuning e migrantes, há sempre aquele olhar assim um pouco, como é que eu ia dizer, sobranceiro, espiroso, esmitra, aquilo é tudo assim uma malta, que não se sente de forma alguma neste filme. O feeling que dá é que o Paulo é um deles, faz parte, isto é, como estava a dizer à bocada, é um pouco o seu mundo. Mas depois há uma coisa muito interessante, é que é o princípio do filme, começa com o Paulo a artilhar o seu carro e passa um cão, e o cão chama-se Vertov, ou seja, o cão tem o nome de um cineasta que só é gay, que conhece bem o cinema, a história do cinema, há um lado de erudição cinéfila e cinematográfica, que depois é aplicado para este mundo, que transita este entre, e depois não filma nada como o Vertov, mas isso já lá vamos falar. Não, sim, na verdade, quer dizer, eu gosto muito de carros, e pegando nisso vou fazer um bocado uma ligação com a minha intenção ao fazer este filme. A verdade é que este filme parte sobretudo de coisas que eu ia vivendo durante os verões nas aldeias do meu pai, em Boas de Frio, que dá o título ao meu primeiro filme, em Boas de Frio e em Val da Torre, na terra da minha mãe, Beira Baixa. E eu via sempre os imigrantes a chegarem com grandes carrões, eu era miúdo, pronto, ainda hoje continua a acontecer, mas ficava muito fascinado e o que acontecia do outro lado, os nativos, as pessoas que viviam ali, e não só mesmo pessoas que migraram dentro do próprio país, mas que regressavam nesses verões, criticavam muito esta espécie de loucura, não é? Porque é este fascínio pelo veículo e por quase personificar o veículo em qualquer coisa, pronto, e personalizar. E eu sempre, sempre tive este fascínio e sempre gostei de carros, e quer dizer, e na verdade é aquilo que eu sou, não é? Eu gosto de carros e não é por isso que deixo de ser um cinéfilo, não é por isso que deixo de fazer filmes e não é por isso que deixo de gostar de futebol. Acho que as coisas podem-se misturar, pronto, não tem de existir uma coisa de somos cinéfilos, estamos no meio da intelectualidade, não vamos gostar de carros. Acho que não tem de haver esse desrelacionamento e acho que até pode haver um relacionamento. Pronto, e parte aí a minha vontade de fazer o filme, daí o meu cão chama-se Vertov, porque é que ele é exatamente o meu cão, tem que ver exatamente com estas minhas referências, claro, com estas minhas referências, que são muito mais, mas quer dizer, ele já tem uns bons anitos. Era eu ainda muito novo, mas quer dizer, a cinéfilo e acho que continua lá e a literatura também é uma coisa muito importante da minha vida e não é por isso que deixo de gostar de carros. Lá está. Diz-se que gosta de futebol, mas escondeu a camisó, a música que eu disse para trazer, de um grupo desportivo de Chaves. Não, o desportivo de Chaves é curioso porque é um bocado uma referência e como foi também um presente, tem um bocado que ver com a minha ligação atrás dos montes, para o meu pai ser de trás dos montes e por ter trabalhado lá e ter sido importante para mim e por continuar e quer dizer, ter muitas amizades. Então, quer dizer, o Chaves é sempre uma amizade também em termos clubísticos muito forte. Pronto, fim do parênteses. Vamos lá ver. O Cão chama-se Vertov, o Paulo diz que as coisas não têm que estar desligadas, mas depois ao vermos o filme percebemos que o filme tem todo o vocabulário típico do cinema português. Eu às vezes julgo que há uma cerimónia oculta em que os realizadores portugueses são iniciados e dizem tens de começar os filmes com um plano de mais de 30 segundos estático, onde já percebemos a informação ao fim de 15, mas ele fica, 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 fica. E usa essa gramática que é muito típica do cinema português, esse vocabulário visual. Mas depois o que aparece é uma coisa completamente diferente, ou seja, o que me parece interessante no filme e estranho é usar um vocabulário muito formal, muito cerimonioso, muito erudito, muito tradicional do cinema contemporâneo para falar de um assunto completamente fora do habitual. Sim, e eu acho isto... E que não tem nada a ver com o Vertov, absolutamente nada, que era tudo... Sim. Quando aparece um com o chamado Vertov, estou à espera, vamos ter aqui o cinema à atração, tudo plantinho inclinado. Sim, tac, 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 tac. Não, esse é que é o jogo. É esse o desafio. Porque o desafio é exatamente trabalhar dentro de... E esta... Muitas pessoas costumam dizer que é algo que... Como é que eu lhe vou explicar isto? Que é de alguma forma pouco eclético, a forma como é filmado, mas o jogo é esse. É através da forma pouco... Se quisermos, pouco popular. Não diria popular, agora não me estou a lembrar da palavra. Convencional. Convencional, só se pensarmos, só se o nosso... As nossas bases forem o que vem dos Estados Unidos da América, não é? Se não forem essa, não seria convencional. Não, é convencional. Não se entendem que está completamente integrado naquilo que dizemos... Ah, é um filme português, olha o plano fixo. Ah, não, mas na verdade para mim o desafio de filmar em plano fixo é tentar mostrar que o plano fixo não tira movimento. Pode existir movimento e pode existir ritmo mesmo filmando em plano fixo. Porque eu acho que no meu filme isso existe. Existe uma coreografia que dinamiza e que ritma de certa maneira o filme e que a riqueza do próprio trabalho de som, não só o som direto, mas grande parte é tudo muito trabalhado no som direto, faz com que o filme não tenha essa carga que talvez me pareça que muitas das vezes é pouco popular. Eu acredito que esta mistura que o José falou de algo cinema português, que eu não sei bem o que é que isso quer dizer, porque existem N cinemas portugueses... Eu também não, mas quando aparece assim diz, olha, lá está o plano fixo. Lá está ele a começar com o plano fixo. Mas o meu desafio, eu disse jogo, mas é o meu desafio, é desconstruir essa ideia e acredito que de alguma maneira o filme chega a isso, consegue fazer isso. Até porque ainda antes da desconstrução há uma estrutura formal que eu diria que é bastante rígida, bastante ritmada e muito, não digo soleno porque isso pode ser pejorativo, mas muito marcada. Por exemplo, o filme é um conjunto de entrevistas, já agora... Eu diria conversas, mas sim. Conversas, sim, tem razão. Conversas como esta, mais moderadas, mais tranquilas, em que apresenta-se o carro e o dono do carro, um cartão, e depois a conversa. E entre eles há uns planos de um carro a andar, que no fim sabemos que é o seu, pelas ruas desertas de Genebra, que é que é Genebra... Não, é pela Suíça toda, na verdade. Há uma construção geográfica do território. E nesses planos há sempre ali um elemento muito forte, que é, há um racor que é sempre com o vermelho, há sempre uma luz vermelha que liga aquilo tudo. Há sempre qualquer coisa... Há ali um formalismo muito cadenciado, muito marcado, há sempre qualquer coisa de vermelho que faz o racor e as relações de cromáticas entre essas pequenas histórias todas. E isto é intencional, obviamente. Sim, quer dizer, eu acho curioso, por acaso... Agora estou-me a rir, porque acho mesmo curioso isso. Fizeram-me essa pergunta, mas era em relação ao vermelho, mas não fazendo referência àquilo que nós chamávamos durante a rodagem, as erranças, que são uma espécie de caminhos que vamos tomando de uns personagens até aos outros, de forma a criar o percurso daquela noite em que eu vou falando com diferentes pessoas. Sim, o vermelho... Ou seja, estas pequenas coisas, neste caso o José está a falar da questão da luz vermelha, todas estas pequenas coisas são intencionais. Muitas das vezes são coisas que... que nós pensamos, que eu penso e que até discuto com a equipa, porque eu falo muito com o meu diretor de som e neste caso era uma diretora de fotografia, nós éramos só três, a equipa, e depois as pessoas com quem íamos falando. E discutia sempre muito com eles estas questões e havia muitas vezes aquela ideia de que ah, são pequenas coisas, não se vai notar, mas o que eu dizia era sempre, está bem, mas é um bocado aquela história do quem conta um conto acrescentou um ponto e eu sempre achei que acrescentando um bocadinho aqui nisto, um bocadinho aqui naquilo, ou seja, esta questão do vermelho na imagem, outras questões que se repetem no som, outras coisas que se repetem na maneira como filmamos no dispositivo formal, que tudo isso vai criando uma coesão ao filme. E efetivamente foi pensado antes do filme, não são meras coincidências, não é uma mera coincidência os ténis vermelhos também, as sapatilhas vermelhas, e outras coisas mais. É tudo pensado, porque eu acredito que todas essas subcamadas, diríamos, fala-se muito em camadas no cinema hoje em dia, mas outros significados, que às vezes possa parecer que não querem dizer nada, foram pensados e querem dizer alguma coisa, mais do que aquilo que possa parecer à primeira vista. E eu acho que essa é a grande riqueza do cinema. Dentro desse rigor, eu diria quase rigidez, o que destrói a rigidez formal, de facto, é o conteúdo das pessoas. Dessa rigidez é que é sempre filmado de noite, à exceção, creio que a conversa com o curdo dentro de um carro, que é a única vez que há ali um traveling, que a câmera está fixa, o carro é que anda, é tudo filmado, e a parte final, com o Rodo Pio, entre as faixas do Zeca Afonso, de resto é sempre um filme noturno, é sempre, 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 sempre noite, e sempre iluminado da mesma maneira. Daí eu achar que aquilo era sempre Genebra. Pois, na verdade, não é sempre Genebra, o nosso objetivo, quer dizer, o meu objetivo, porque este é um lado que vem muito à realização, o objetivo foi sempre uma espécie de criar uma geografia própria, e um bocado também induzir um bocado o espectador em erro, porque eu sabia que existiam pessoas que iriam dizer que era Genebra por haverem três ou quatro planos que são referenciais para estas pessoas. Mas depois misturo-os... Não, é porque é dito, creio que é dito ali. Sim, é dito, alguém diz, mas há planos que, quem conhece bem a cidade, quem vive ali... Eu não conheço, não é claro. Ok, ótimo. Não, mas é que pessoas suíces de lá, aliás, o filme estriou lá no Visião do Réu, as pessoas, mesmo os próprios programadores do festival, que moravam em Genebra, escreveram isso na sinopse. E a verdade é que há uma construção geográfica que é uma mistura de várias cidades. Morges, Lachaud-Fonde, Lelocle, Lausanne... E pronto, José, isto para dizer o quê? Já não me lembro da sua pergunta, mas isto para dizer o quê? Este também é um grande desafio do cinema. E o filmar de noite, porquê? O filmar de noite tem que ver com uma coisa que não está lá e que só eu explicando é que se vai perceber e pronto, vou explicar que é mais fácil do que é. O cinema português que filmou a imigração, o que é que filmou? O que é que discutiu? O trabalho, as dificuldades do trabalho, a vida dura, às 12 horas de turno, 14 horas de turno. Como é que nós podemos mostrar que respeitamos essas pessoas quando as filmamos? Filmando longe, porque eu não tenho o direito de apontar uma arma a ninguém, e filmando-as quando não estão a trabalhar, ou não explorando, ou não tentando, sempre aquela ideia de coitadinho e filmar o trabalho. Desculpem. Filmar o trabalho. Então, filmamos de noite. De noite é quando elas têm tempo para falar connosco e para nos ouvirem. E pronto. E foi essa a lógica de filmar de noite. Foi conseguir ter o tempo destas pessoas quando elas não estivessem a trabalhar, porque não me interessava filmar o trabalho. Isso era uma coisa que eu... Era um... Porque eu vou pondo diversas barreiras antes de começar um projeto novo. Há coisas que eu sei que não vou querer filmar menos estando lá. Não sou aquele cineasta obstinado que aponta a câmera para todos os lados e filma 300 planos num dia. Não faço nada disso, pôs a câmera, penso, 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 penso e só filme depois. Pronto. E acho que isso é importante. E esta coisa de noite tem a ver com isso. Respeitar a vida daquelas pessoas e o seu tempo. E a única maneira que isso era possível, com o tempo que nós tínhamos para filmar, era filmando de noite. Eu estava aqui à procura. eu ia perguntar isso do trabalho. Aquelas pessoas estão completamente isoladas de toda a atividade. Há um, creio eu, que diz que acorda às tantas da manhã para levar o camião ao chantier. Portanto, percebe-se que ou está ligado à construção civil ou é camionista. Há um que refere às imensas horas de trabalho que tem. Mas, vamos lá ver, filmar o trabalho, isto seria outro filme como é evidente, e essa opção comum é mais que respeitável. Mas filmar o trabalho do imigrante do 2020 seria completamente diferente de filmar o trabalho do imigrante dos anos 60. Porque são pessoas que vieram de um ponto de partida muito diferente e provavelmente até foram para lá por razões muito diferentes e que, portanto, quase que seria sociologia fazer isto. Olha, estes já não são os imigrantes da valise de cartão. Já é outra coisa. Eu acho que é outra coisa, certo, e eu sei disso perfeitamente, não, pronto, enfim, sei disso. Claro, claro que sabe. Não, quer dizer, eu queria ter uma confusão. Não, mas, não será, os sentimentos não serão os mesmos? Aquilo que se sente quando se está fora, eu acho que são. porque eu próprio discuti isto com várias pessoas, no filme percebe-se isso, mas, no fundo, a imigração não é toda a mesma. Eu acho que é. Percebe onde é que quer chegar, José? No sentido de aquilo que as pessoas sentem, a angústia de não ser parte alguma, isso é uma angústia que existe em todo o imigrante, seja o imigrante do Norte de África, seja quem agora se desloca por outras razões, a questão da guerra. Aquilo que se sente no final não é sempre a mesma coisa? Eu vou, quem faz aqui as perguntas sou eu, mas vou responder a essa com uma pergunta. Há qualquer coisa que é aqui um bocado pesado nisto. Aquelas pessoas são, repito, esta é uma leitura que eu faço, aquelas pessoas são extremamente bem tratadas pela Câmara, não são tratadas com paternalismo. É claro que há ali uma relação de, apesar do desnível físico, que o Paulo é altíssimo. E poderia dar uma imagem complicada, porque seria ali uma figura, um corpo, muito mais sobrancelha em relação aos outros. Isso é anulado, há uns que foram entrevistados em cima do passeio, é muito bem anulado, mas há aqui coisas que são um bocado duras, como por exemplo, aquelas pessoas trabalham terrivelmente muito para ter ali qualquer coisa. Vão gastar nos automóveis porque é um gosto. Quero que nós possamos achar os urbanitas quecos, os quais eu serei eventualmente obrigado a incluir-me. Poderão achar daquilo, só para não me excluir e não estar também agora a ser sobrancelha. Podem achar aquilo estranho, mas é um gosto que aquelas pessoas têm. Mas depois acontece duas coisas. Fartam-se criticar os outros que metem o Lamborghini no reboque para depois chegar lá e andarem a mostrar lá em baixo, dizem sempre lá em baixo, a mostrar o... Ou seja, as pessoas que têm aquilo, aquele lobby, aquela vaidade no sentido da palavra, bom da palavra, passam um tempo a criticar os outros que fazem isto e que vão para lá e que é tudo falso porque depois alugam carros que não são deles ou levam o tal Lamborghini no reboque. É estranho essa... E o Paulo nunca explora isso. Eu não acho nada estranho. Eu acho que o ser humano é assim, não é? O que me parece é que eu senti isso um bocado na Suíça. Senti que quando o filme foi mostrado lá havia uma certa dificuldade em lidar com as críticas, não só entre o próprio povo português, porque houve outros portugueses que foram ver o filme, como dos portugueses que estão lá e que criticam o povo suíço, mas eu acho que, por exemplo, em Portugal, o nosso cinema tem muito essa força de criticar o próprio país. E eu acho que nós somos críticos, eu acho que o ser humano é crítico por natureza e nós vamos estar sempre a criticar o outro, seja por questões de identidade, seja por questões de gosto, seja por aquilo que for. E então, eu não exploro isso. Não sei, acho que eu reajo a uma coisa natural. Como eu estou, sei lá, como eu gosto deste copo vermelho e o José gosta do copo amarelo, acho que é uma coisa super natural. Eu não gosto as especulações também são uma riqueza para mim. E acho que é uma coisa natural do ser humano. Nós só estamos, já dizia o variações, só estamos bem onde não estamos. E se eu estou aqui em Portugal, estou a criticar Portugal. Se eu estiver na Suíça, estou a criticar a Suíça se estiver em França, igual se estiver na Alemanha. Será sempre assim. As próprias pessoas ou os outros que vieram, não é? Que já não são os outros, de certa maneira, que chegam um momento que passam a ser, fazer parte de um todo. E eu acho que é por isso. não pensei muito sobre essa questão de... Eu acho que isso está explorado, de certa maneira, na própria cadência do filme, porque existe, efetivamente, o Lamborghini e nós percebemos, depois, que o Lamborghini, por detrás daquilo, temos o lado humano. É o único que se percebe se é dele, se não. Pronto. E isso é interessante e, ao mesmo tempo, mas nós, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, consegui criar empatia com eles, com as coisas que digo. E acho que o meu filme propõe-se a isso e é isso que me interessa, é que nós passamos a não julgar aquelas pessoas e que entendamos que atrás de um carro está uma pessoa. Isto leva-nos para o outro tema dentro destes, que é interessante. Com este formalismo todo, muito sólido na maneira de filmar, há uma coisa que perpassa e nós ficamos suspensos se isto é consciente, se não. Até porque, pois, no fim, o Paulo denuncia-se, fazendo uns peões com o seu próprio Celica. Descobrimos que, afinal, aquele Celica, cheio de luzes por dentro e por fora, era o seu. Só no fim é que isto é dito e afirmado. Há aqui, o Cronenberg explora isto loucamente no Crash, há aqui um nível de fetichismo quase perverso. Isto vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, mas nunca é, não há pescadela de olho, não há consentimento, não há nada e ficamos assim, ele faz parte daquilo, ele tem um pé atrás em relação a isto, sou eu que estou a ver mal, que não há nada de fetichismo nenhum ou há mesmo aqui um fetichismo enorme em relação a isto, os automóveis, esta relação que acaba por ser quase sexual com os cromados, as luzes, as cores, o tuning e depois aquilo não é nada para a velocidade porque depois não podem andar de pressa. Claro, eu acho que já disse anteriormente que eu gostava efetivamente de carros e creio que isso tem um bocado a ver com uma ideia de que acho que num carro pode haver personalidade. Hoje em dia os carros são todos redondos e são todos iguais, um Citroën, um Volvo e um Mercedes, é tudo a mesma coisa. Desde o Forteco, os carros são todos iguais, são feitos em fábricas. Sim, mas o que eu quero dizer... Não é um produto individualizado, individualizado é um filme. Está bem, mas estes carros também já eram feitos em fábricas, o que eu quero dizer é que os modelos e as marcas e as companhias estão... Pronto, os chassis são praticamente todos iguais. E a mim interessa-me esta ideia da personalidade de um carro, daí ser o Celica e o Celica é um carro... Eu acho que esta não era bem a sua pergunta, mas o Celica é um carro lendário. Este carro, este modelo, efetivamente, este carro é um modelo de transição para a própria Toyota porque foi um... A Toyota já não ganhava campeonatos do mundo de rally há imenso tempo e quando transita para este modelo com o Sainz e com o Yakunen ganha os dois primeiros campeonatos e então parece-me que este é um carro com personalidade. Acho que, de certa maneira, o carro transmite um bocado aquilo que eu sou também. Não estou a dizer que tenho ou não tenho personalidade, mas transmite nas suas linhas e a cor e aquilo que me interessa e talvez haja um bocado... Talvez haja um fetichismo. Agora, não sei se possível é a sua questão. Eu gosto, efetivamente, de carros. Não escondi-se a ninguém. Não sei se... Pronto. Podem surgir outras dúvidas. Acho que o filme fala de imensas coisas. Essa é uma delas. A imigração, uma outra e há outras mais que proponho também ao José se conseguir ver o filme mais alguma vez que vai encontrar outras coisas que não encontrou da primeira vez porque é um filme trabalhado no sentido de procurar que o espectador encontre a cada visionamento coisas novas. Porque a relação com os automóveis é curiosa, não é uma relação com a velocidade, é uma relação com o aspecto... Aliás, o primeiro automóvel que é falado é o célebre G40, que era primo do... Agora vou dizer aqui marcas, mas pronto, também é canal 2, posso dizer o que eu quiser. Fui primo do Corsa GT que eram dois carros absolutamente assassinos, aliás. Caixão com rodas. Caixão com rodas, não é? Que eram carros leves, que é uma coisa que sempre me impressionou. Eu que não sou... Já fui fã de automóveis, mas que sempre me impressionou. E desculpe, só interromper, e se reparar, quase não vê o G40. Sabe porquê? Porque foram todos... Está tudo destruído, tiveram todos acidentes gravíssimos. Eles e as pessoas que estavam lá dentro, não é? Pois. Porque faz-me sempre muita impressão que a indústria de automóvel diga quanto é que um carro faz em segundos dos 0 aos 100 km hora, mas nunca diga em metros quanto é que o carro faz dos 100 aos 0 km. Porque eu pelo menos entendo os automóveis como um eletrodoméstico, um frigorífico, um fogão, é uma coisa para eu ir daqui para ali. Mas percebo, esse fetiche... Mas eu também não sou um amante à velocidade. Mas um automóvel... O fascínio... Agora é mesmo uma provocação. O fascínio de... São Daytona, os Stock Cars, a Fórmula 1, que hoje em dia é uma competição de engenheiros, mas pronto. É o fascínio da velocidade, que é o fascínio da aviação também, é o fascínio... Ninguém se cita com um Boeing 747, que se cita com a velocidade, o caça... estranho. Pois, talvez... Não sei, José, eu acho que não, eu defendo o meu lado e vou sempre defender. O meu fascínio não é o fascínio da velocidade, na verdade. Gosto de ter um carro que transmita-me uma personalidade. Por acaso, tenho que tirar a inspeção este mês. Gosto de ter um carro que transmita personalidade. e é isso. É porque... Não sei, sabe? Há pessoas que gostam de bicicletas, há pessoas que gostam de ir ao cinema, eu também gosto de ir ao cinema, há pessoas que gostam de ir ao teatro, eu também gosto de ir ao teatro, sei lá, há pessoas que gostam de sapatilhas, há pessoas que gostam de camisolas... Então, deixe-me dizer uma coisa. Alguma influência do Crash, do Cronenberg, viu um filme... Vi, mas eu nem sou... que é um cinéfilo, senão não cansa mais de Ertov. Sim, mas eu nem sou grande fã do Cronenberg, mas daquele filme em particular. Não, José... E do livro do Baller, de onde aquilo saiu. Também não, percebe, para já é assim, eu acredito, piamente, e isto vou defender sempre até ao fim, que o cinema é uma coleção de referências de coisas que nós fomos vindo, visto. Vendo. Fomos vendo, desculpe. Fomos vendo. Até parece eu a enganar-te nas palavras. Não, não, é para essa imensa desculpação porque está lá aqui no pensamento. Eu é que faço isso. No pensamento. E todas as coisas que nós fomos vendo. E depois, quando se vai para uma rodagem, não se vai com um guião a pensar, ah, neste plano vou ser o Cronenberg. Não, mas quando se faz o planeamento... Naquele plano vou ser o Lintz, não. Isso é com os outros, comigo não. Quando se faz o planeamento... Eu chego lá, tenho que decidir o sítio da câmera. E como dizia o Mano de Oliveira, só existe um sítio bom para pousar a câmera em cada plano. E a ideia é essa, é pensar bem onde é que nós vamos pôr a câmera. E não andar a dar cambalhotas com a câmera, andar para aqui e para lá. Não, pensar bem e essas influências podem estar lá todas. Cronenberg, dificilmente, não sou muito próximo do Cronenberg, mas as influências daquilo que eu vi eu acho que passam para os meus filmes. Agora, se eu lhe vou dizer que é o X, é o Y, não sei. Acho que é bom ter essas bases, ter visto filmes. No momento de filmar, esses filmes surgirão naturalmente, sem se pensar nisso. Ou os livros, porque eu acho que a literatura também é um suporte muito importante. Não estou a dizer que são citações. Se não houve ali um fogo, um aroma qualquer disso... Acredito que não. Na preparação, isso não. Não, eu sabia perfeitamente como é que queria filmar, sabia que aqueles cartões iriam aparecer, sendo no meio, no início, porque era importante. Não ia falar com as pessoas e perguntar como é que se chama. Não sabia que esses cartões e os modelos dos carros teriam de aparecer. Porque nada daquilo é improvisado, claramente. Aquelas pessoas sabem que são... Não é improvisado. porque as pessoas sabem o que estão a fazer, ou seja, sabem que estão num filme. A sensação que eu tenho é que pensaram nas respostas que vão dar. Não? Não. Porque as respostas são ponderadas, são claras, não foram apanhadas surpresas, não foram para uma concentração de câmera em punho, dizer, olha, está aqui... Não, é muito... Eu acho que isso tem que ver com a nossa naturalidade e com a maneira de ser a minha, da diretora de fotografia e diretor de som. Nós... Eu posso explicar toda a dinâmica. A dinâmica é só existe um take que é uma conversa. Nós somos instalados... É como aqui. Pronto. Nós somos instalados, escolhemos o sítio para a câmera com naturalidade, como aqui, como nós estamos aqui a conversar. As pessoas estão ali, estamos a... Metemos os microfones e a coisa naturalmente começa. Não existe... Eu não explico nada sobre o que é que vou perguntar. Digo que me interessa que esteja o carro. Explico sobre o que é que eu acho que é o filme. Mas isso em encontro anterior. Mas aquela conversa que estou a ter em direto só a tenho naquele momento. Não existe nenhum momento em que se corta a câmera e que depois a seguir... Ah, não, não. Repete lá a fala anterior. Não. É tudo ao primeiro take. Todos os planos que vê ali em que eu estou a falar com alguém é tudo filmado ao primeiro take. Pode comprovar por aquela entrada na garagem em que a câmera fica... Não, não. Em que a câmera fica e nós saímos e começamos a conversar. Pronto. E isto é assim. Isto não comprova nada podia ser ensaiado. Mas sim. Não, podia ser ensaiado. Desculpe, tem toda a razão. Mas quer dizer, a câmera entra e aquilo... E tudo... Eu acho que isto, José, tem tudo que ver com as pessoas com quem se escolhe trabalhar. Sinceramente. É a equipa. Porque se em vez de ser o Ricardo Leal ou a Laura fosse outra pessoa, já era de outra maneira. É muito mais importante, apesar de serem excelentes técnicos, é muito mais importante o lado humano do que, neste caso, técnico. Apesar de que são excelentes técnicos, por isso não me posso queixar. Não, mas é isso. É esse lado. Família, amizade, à vontade. E é isso que talvez o leve a pensar que... Mas não. É tudo filmado ali no momento. Quando é que ele estreia? Comercialmente. Passou agora no Indy, foi estreada em Portugal, já tinha sido estreada na Suíça, foi estreada em Portugal no Indy. E agora o que prevemos é... Pronto, porque existe sempre uma janela que nós precisamos agora de fazer, ter este período em que vão havendo projeções em festivais internacionais, isso é importante para, de certa maneira, para o filme ganhar algum fogo. E depois o que pensamos é estrear no ano que vem, em Agosto, que é, pronto, uma data importante, quando os imigrantes regressam a Portugal. E acho que é um filme que fala sobre, na verdade, carros, mas que é muito mais do que isso e não... e passa... trespassa a questão territorial da Suíça e pode... e poderá falar a qualquer imigrante ou a qualquer pessoa que não seja imigrante. Isso acredito eu. Bom, infelizmente, parece que vamos ter que esperar um ano para ver Via Nord, Periféric Nord, que valeria a pena ver bastante. 17. ... A CIDADE NO BRASIL